Construímos e entregamos uma nova unidade de saúde no Parque Farroupilha. E através da nossa gestão do 45 na Prefeitura, liderada pelo prefeito engenheiro Milton Magalhães, nós construímos e entregamos uma nova, moderna e ampla unidade de saúde no Parque Farroupilha, que está localizada em frente à Escola Infantil Farroupilha e atrás da Escola Municipal Pedro Vicente, na rua Aniso de Moraes, esquina com Arthur Nogueira, no Parque Farroupilha, localizada entre as vilas Araçá e Planalto. Essa nova unidade foi projetada para um atendimento de qualidade para a nossa população dos bairros Planalto, Araçá, Parque Farroupilha e Santa Rita, da nossa região da Grande Santomé, além das comunidades do Jardim Olteiral, Capororoca e Espigão. Essa nova unidade de saúde do Parque Farroupilha tem uma área construída de 470 metros quadrados e contou com um investimento de R$ 1.473.795,56. Eu sou a querida comunidade aqui do Parque Farroupilha, da Malto. Todas as vezes que eu venho aqui, eu me emociono demais, porque aqui foi onde a gente fez a diferença. Hoje eu tive a oportunidade de entregar a Escola Infantil e me emocionei muito. E agora aqui junto com o meu secretário, serve o prazer de estar entregando essa unidade nova. Aqui é um terreno improvável que eu posso dizer assim aqui, eu fiz tudo o que a minha mãe pensa, que acha que eu sou. A minha mãe disse, não, planejamento é lá, eu lirei, viro que eu não lirei, mas essas obras aí, é tudo aquilo que eu vi, meu filho. E aqui no terreno improvável, eu recebi a primeira missão. Nós vamos fazer lá, professor, isso é uma Escola Infantil. A gente praticamente pavimentou todas as músicas aqui do Parque Farroupilha, coisa da Sá, as músicas que a gente podia no canal, que estamos ainda terminando aí. Como autoridade eleita por vocês, pela vontade de vocês, nós conseguimos praticamente revolucionar a saúde, revolucionar a educação. Foram de três anos, sete mil crianças, de um, de dois, de três anos, hospital novo e uma cidade importante, a oitava cidade da região metropolitana, que sonha e vai ser a cidade de melhor qualidade de vida. E é por esses e outros projetos e serviços que eu quero continuar sendo seu vereador. Neste domingo, vote 45123, armando para vereador. E para prefeito, 45, Rafael Bortoletti. Agora é 4523.